O blastocisto, por exemplo, ele chega só no quinto dia, sexto, ou às vezes posso fazer no sexto, no sétimo dia também, ele se é mais lento, tem maior ou menor potencial. Então o blastocisto que se formou no quinto dia, a gente esperou, foi lá no quinto dia, ele estava compactado ainda, era como se fosse de quarto dia, aquele que eu chamo que tem um pouquinho menos de energia, né? E aí ele foi, no sexto dia você chegou e viu ele blastocisto, o que você acha desse embrião? Há um tempo atrás, a maioria da literatura, que estão nos artigos, iam dizer que o embrião de quinto dia tinha maior potencial de implantação do que o embrião de sexto dia. Hoje em dia a gente já trata mais de igual para igual esse potencial de implantação do embrião do quinto para o sexto dia. Lembrando que num laboratório a gente tem uma sequência e uma rotina. Então tem pacientes que vão funcionar, né, a captar os óvulos às sete da manhã, tem pacientes que vão captar os óvulos ao meio-dia. Então a fertilização dessa das sete da manhã vai ser num horário, a do meio-dia vai ser já no final da tarde. Então às vezes esses embriões vão chegar em blastocisto ali no sexto dia pela manhã, mas é uma diferença muito pequena ali de em horas ali em relação ao horário da fertilização. A gente teve bastante dado em relação a isso, com relação às biópsias não invasivas, porque aí naturalmente a gente consiga reunir essas informações da qualidade embrionária com relação à constituição cromossômica, recolhendo parte do meio de cultura onde ele estava, sem ter que retirar essas células. E para conseguir informação suficiente, os laboratórios viam que tinham que coletar essa informação de embriões no sexto dia, blastocistos. Mesmo que eles tivessem chegado já em blastocisto no quinto dia. Então essas taxas de embriões normais ou anormais estavam muito semelhantes. Então a gente acredita que é um potencial muito semelhante se ele chegou no quinto dia ou no sexto dia. Já o sétimo dia, já existe mais uma teoria que a gente acredite, não é consenso também, que ele tem um menor potencial de implantação. É difícil porque nem todo laboratório também leva o embrião até o sétimo dia, então não é tanta informação que a gente tem a respeito desses embriões. Mas já tem, eu vi uma publicação recente de que o embrião do sétimo dia, a partir do momento que ele é um embrião euploide, aí o potencial de implantação dele já está sendo comparado ao potencial de embriões no quinto e no sexto dia. Então vai ter muito, às vezes é só um ritmo lento, que não traz nenhuma implicação da constituição cromossômica dele. Então que ele vai ter o mesmo potencial de um embrião que atingiu esse estágio no quinto ou no sexto dia. A gente está olhando só a morfologia. E o que importa também é a parte cromossômica desse embrião. Fantástico. E, bom, então quando elas estão vendo aquele relatório de quinto dia, padrão, que chegou e não tem blastocisto, não aparece aí a palavra blastocisto, não precisa pirar. A gente tem de 4 até 48 horas, às vezes, para que isso aconteça. E as pacientes, te faço uma pergunta que eu acho já qual é a resposta, ou pelo menos eu tenho a minha opinião, mas as pacientes que estão de mais de 40 anos, elas têm embriões que chegam mais para o sexto dia do que para o quinto? De blastocisto ou não? O que você acha? De achismo mesmo? Não sei se tem estatística, também me fala, mas... Não, eu não tenho essa estatística, mas eu não percebo essa diferença na rotina. De serem mais rápidos os embriões de pacientes mais jovens. Talvez outros fatores que atuam conjuntamente com essa idade, né? Existe o masculino, o tempo de infertilidade, resposta, mas eu não vejo tanto essa diferença. Tem que ver que, às vezes, a paciente que faz biópsia, às vezes a gente só vai congelar lá no sexto dia, porque já tinha blastocisto no quinto, mas não tinha o blastocisto grau 3, então teve que esperar mais um dia. Tem esse viés também, era um blastocisto, mas não apto para biópsia, então tem que esperar até o sexto dia por um outro motivo. Então, o quinto e o sexto dia, tem a hora diferente da que foi feita a fertilização, esse momento da biópsia, então é bem difícil de comparar. Comparar.